Olá meus irmãos, minhas irmãs, amigos, muito bom dia. Mário Fernandes, agora em Campo Grande, 6 horas da manhã. Do livro dos mestres de ascensos, Eu Sou, mensagem de número 223. Eu Sou o que o Criador é. Logo, Eu Sou a presença que vitaliza este alimento para que nutra. Esta pequena oração consciente e sentida elimina os átomos nefastos, destrutores e depura o alimento de suas impurezas, convertendo-o em alimento sadio, vital e proveitoso que satisfaz a toda necessidade do corpo, veículo do espírito. Muita paz.